Agora o Papa Francisco, ele dá cada rasteira, ele é todo bonzinho, bonzinho, tem que tomar cuidado com ele, ele é perigoso. Porque na hora H ele é contra, e ele é homem, porque quem tem que resolver de aborto é mulher, mulher é que sabe. Uma mulher estuprada, uma mulher que teve uma noite, um relacionamento que não serviu, vai carregar na barriga nove meses e criar pro resto da vida aquilo. Quem tem que resolver o negócio de aprovar aborto são as mulheres e só os homens que resolvem, só os homens, os políticos machistas, já mostrei minha indignação. Eu não queria ser mãe, foi um acidente de percurso.